Olá pessoal, estamos aqui com o professor Alisson e a professora Jennifer para mais um vídeo no nosso canal. E hoje nós vamos conhecer a história da bocha, um esporte de extrema popularidade entre os idosos, apesar de certa adesão do público jovem. Tem a capacidade de mexer com as emoções dos praticantes e dos espectadores, além de agregar e atuar socialmente. Por isso, é conhecido no mundo como o esporte que faz amigos. Para entendermos então a origem da bocha, devemos voltar ao tempo em que há evidência do jogo em 7.000 a.C. Através do que? Das pinturas em Chatalhuy, na Turquia, que mostram os sinais de um jogo com esferas de pedras sendo roladas em terrenos acidentados. Um dos primeiros documentos escritos que citam esse jogo é do médico grego Hipócrates, 460 a 377 a.C., que elogia e o recomenda considerando uma atividade muito saudável. O salto de qualidade das bochas é mérito dos romanos, que adotaram primeiramente as bolas de madeira. As legiões romanas divulgaram o jogo de bocha na Galia e na Grã-Bretanha, onde mais tarde teve um enorme desenvolvimento. Na Idade Média, esse jogo tornou-se uma mania. Foi jogado nas ruas, nas praças e nos castelos. As bochas fascinavam a todos, nobres e plebeus. Não foram desprezadas nem pelo clero e pelos senhores. Em 1299, em Southampton, na Inglaterra, nasceu o primeiro clube de bocha, World Bowling Green. E em 3 de setembro de 1983, em Chiasso, nasceu a Confederação Internacional de Bocha, que realizou o primeiro campeonato mundial reconhecido pela entidade. O evento foi marcado pela eleição do primeiro presidente da entidade, o advogado Giovanni Batti, da Suíça, e o vice-presidente, Piero Mutti, da Itália. A campeã da disputa foi a Itália e a Suíça ficou na segunda colocação. A bocha chegou na América do Sul com a imigração italiana no final do século XIX e início do século XX. Os imigrantes trouxeram a prática para a Argentina e depois para o Brasil. O início da bocha no Brasil foi como uma manifestação de lazer, cuja prática auxiliava em diminuir a saudade da terra natal dos imigrantes e criar um ambiente com alegria para as famílias. No início, os imigrantes italianos faziam as canchas junto às paróquias. O que seriam essas canchas? Aquele local onde era jogada a bocha. Aos poucos, o esporte foi se disseminando e passando a ser praticado em clubes, praças, empresas e bares. Mas a prática sem regras, como foi o início de tantos outros esportes, gerava conflitos. E com o decorrer do tempo, com a criação de organizações como as ligas municipais, regionais e federações, e mais tarde a Confederação Brasileira de Bocha e Bolão, deram o toque de civilização, que tornou a bocha um elo de afinidade para com as comunidades que exerciam a prática esportiva. Agora que nós conhecemos como foi o surgimento da bocha, vamos entender melhor como funciona o jogo. O esporte consiste em lançar bochas, que são as bolas, e posicioná-las o mais perto possível de um bolinho, uma bola pequena anteriormente lançada. O adversário, por sua vez, tentará lançar as suas bolas mais perto ainda do bolinho ou remover as bolas dos seus oponentes. Ganha o set quem tiver a bola mais próxima do bolinho. Normalmente, o atleta que atinge 11 pontos primeiro ganha o jogo, mas o valor de pontos pode ser alterado de acordo com a organização da competição. Vamos conhecer as principais regras do jogo de bocha. Pode ser jogado de forma individual ou com equipes de até 4 pessoas. Cada time tem direito a 4 bochas por partida. O local que o bolinho parar é o ponto que as bochas devem se aproximar. As canchas, as quadras, devem ser dimensões de aproximadamente 30 metros de comprimento e 4 metros de largura. Podemos observar que algumas jogadas da bocha se assemelham às de sinuca. As estratégias que os jogadores utilizam para afastar as bolas do adversário do bolinho são bastante parecidas com as tacadas de sinuca. Outra brincadeira que se assemelha à bocha e muito difundida entre os meninos é a bola de gude. Pessoal, e vocês sabiam que a bocha foi adaptada com sucesso para a prática de pessoas com deficiência? E ela também tem uma história muito bonita com a bocha paralita. Legal, não é mesmo? Mas esse é um assunto que abordaremos no nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente responde para você. No mais, se você é novo no nosso canal, curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Até a próxima, pessoal!